Como eu sempre digo no pós-jogo do Manchester, quando o time vai mal, ou seja, quase todo pós-jogo, né? Torcedor do Manchester não tem um minuto de paz. Fala, galera do canal do Perinão, tudo beleza com vocês? Perinão na área, aqui tá tudo beleza. Meu nome é Thiago Perinão, eu falo sobre futebol de uma forma leve e descontraída. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal Bora Falar de Manchester United. Novamente aí, os rumores sobre o novo técnico para a próxima temporada, né? O Premier League já foi pro saco faz tempo, a gente tá sofrendo pra conseguir uma quarta vaga através da Premier League. Champions estamos nas oitavas aí, mas sabemos que a coisa é feia, né? Podemos sim eliminar o Atlético de Madrid, até acredito que vai eliminar o Atlético de Madrid, mas depois que o negócio começa a ficar feio, né? Com esse futebolzinho que o Manchester vem jogando aí, né? E o The Athletic, o tabloide inglês que gosta de causar, gosta de colocar uma notícia aí sempre pra dar vídeo pro Perinão, até agradeço também, né? Porque a gente sempre tem conteúdo legal pra trazer do Manchester. Noticiou que, para a diretoria, para os donos, para os glazers aí do Manchester United, né? Os donos do clube, o Pochettino é o favorito e estaria à frente do Ten Hag na disputa aí, disputa, né? Para ser o novo treinador do Manchester United. Para quem todo mundo sabe, para quem não sabe, o Hangnik não vai ficar na próxima temporada como treinador. Será uma espécie de gestor nos bastidores, onde ele melhor se saiu nos outros clubes, né? Não como técnico, e sim como gestor, administrador ali e tal. E o Manchester United trará algum técnico aí pra, de fato, ser efetivo ali, o bagulho realmente começar do zero um novo projeto. Os nomes de Ten Hag, atualmente o técnico do Ajax, e o Pochettino, atualmente o técnico do PSG, são os mais fortes, né? É... É complicado falar sobre isso, né? Porque o Pochettino... Rapaziada, ó, não conhece o meu trampo? Se inscreve aí, rapaziada. Tava esquecendo já, ó. E aqui embaixo o botão inscrever-se rápido, fácil, de graça. E também, se quiser, pode me seguir também no Instagram. Está aqui embaixo o Instagram. Rapaziada, a faixa preta sempre troca ideia comigo. A rapaziada, chega o Perinão! Pô, e aí o novo técnico? Falei, tá... É, isso aí mesmo. Tá feia a coisa. Ô, rapaziada, é o seguinte. O Pochettino, atualmente no PSG, não faz um trabalho magnífico. Ah, mas o PSG tá ganhando. Pô, mas se colocar uma porta lá no PSG, os caras ganham, velho. É a mesma coisa, rapaziada, já fazendo uma comparação aqui com o Silvinho, com o Corinthians, o Silvinho, né? Às vezes a rapaziada jornalista chega na TV. Não, mas o Silvinho pegou o Corinthians e não sei em que posição e terminou em quinto. Pô, meu irmão, se colocasse um pedaço de cocô ali, ia deixar o Corinthians interseguido. Terceiro, velho. Olha o elenco que o Corinthians... Olha o jeito que o Corinthians se reforçou. Se colocasse o Perinão ali, o Perinão terminaria em terceiro, no máximo quarto, velho. Vocês estão de sacanagem, meu. Que análise chucra é essa? Mesma coisa, o PSG. Ah, não, mas o PSG ganhou do Ramadri nas duas oitavas, não sei o que tem, é líder. Mas qualquer... Pô, o time do PSG, comparado com os outros concorrentes do Campeonato Francês, velho. Mas qualquer um, velho. Até Nelsinho Batista. Até Cristóvão Borges. Oswaldo de Oliveira. Qualquer um, velho. Vocês estão de sacanagem, velho. Vem com uma análise um pouquinho melhor aí, que isso aí tá fraca, tá? E o Ten Hag, em comparação com o Pochettino, né? O Ten Hag faz um excelente trabalho no Ajax, com um time muito mais limitado que o próprio PSG do Pochettino, né? Um time muito inferior. Não tem um time sem estrelas e um time que joga um futebol maravilhoso, futebol vistoso. Já falo isso em vários vídeos. Pra mim é o favorito. Postaria de olhos fechados em Ten Hag. Nem tô postando, comparando um com o outro, velho. E contra qualquer outro. Até contra o Zidane, tá? Prefiro o Ten Hag do que contra o Zidane. Porque é um técnico mais jovem. E creio que seria mais promissor. Mais interessante. Mais esse perfil do Manchester. Eu apostaria nele até pra anos de sequência, assim como foi o Ferguson. Já sonhando alto, tá? Então eu apostaria de olhos fechados no Ten Hag. Mas a diretoria, né? O The Athletic, o segundo The Athletic aí, estaria interessado no Pochettino. Mas, mais uma notícia fresquinha que eu procurei aqui pra trazer um negócio mais completo pra vocês. O sonho do Pochettino não é dirigir o Manchester United. E sim dirigir o Real Madrid. É, o Pochettino estaria, assim, pronto pra recusar o convite do Manchester United. E aí sim assumir o Real Madrid, que é o sonho do treinador. Eu, particularmente, eu acho que combino o Pochettino com o Real Madrid. Sempre que eu vou dormir, preparar um sonho, assim, que eu vou sonhar com a Morena e tal. Ou sempre antes eu penso, assim, Pochettino e Real Madrid é a mistura perfeita, velho. Se você for pensar, assim, um combina com o outro. Casa, né? Argentina, Espanha, assim, tudo, né? Falando ali na língua castelhana, né? É um negócio, assim, que combina. Sinceramente, eu acho que combina, assim. Eu acho que seria perfeito o Pochettino no Real Madrid. Torço muito pra que isso se concretize. Eu não sei se o Socelotti vai ser demitido. Não sei que pé que tá isso aí. Mas a informação é essa. O Pochettino estaria disposto a recusar o convite do Manchester United pra assumir o Real Madrid. E eu acho que ele tá certíssimo nisso. Ele tem que ir pra Espanha mesmo, bem longe do Manchester. Porque, enfim. Rapaziada, brincadeiras à parte, o Pochettino fez um ótimo trabalho na Premier League, no Tottenham. Mas aquela coisa, é um trabalho passado, né? Lá atrás, lá atrás. O Ferguson pede muito o Pochettino e não é de hoje. Mas, assim, atualmente o trabalho do Pochettino é fraco, sim. Um elenco galáctico não consegue fazer os caras jogarem. Então, aquela coisa, trabalhar no... Eu até mencionei o Nelsinho Batista aqui. O Nelsinho Batista que fez um trabalho maravilhoso no Corinthians, lá nos anos 90. Já pros anos 2000, não foi tão bem. Então, assim, Pochettino foi bem no Tottenham. Foi bem pra caramba, velho. Mas, assim, e depois? Pois pegou o PSG, o trabalho atual não tá tão interessante quanto o trabalho do Tottenham. Por isso, trabalho atual, trabalho sensação, trabalho bem feito, tem rag. Então, investe no homem, velho. Traz o homem pra gente ser feliz. E que o Pochettino vá para o Real Madrid, que é a cara dele, sem dúvida alguma. Rapaziada, se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Forte abraço do Perinão. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.